O Partido Timorforte e o Patifor congratula o povo Timor-Leste a vitória do Partido CNRT e a eleição parlamentar. O Partido Nacional da Obase o serviço do Partido CNRT e o líder da Rússia, o Partido Norte, a eleição parlamentar. Obrigado. A mudança, o progresso vai entender o raio do Timor-Leste a partir de TINAN 2023 para 2028. E a parte do CELUC, presidente interino Patifor, Gregorio Saldana Mouris, afirma. Patifor apoia o partido CNRT e a TINAN. O objetivo é a torradia do sistema de justiça Timor-Leste no desenvolvimento do ACB-SIGBAPOVO. A gobernação de Eclio muda no ambiente e durante 20 anos o povo sofreu. Economia, justiça, área de saúde, educação, área de todo, orienta mudanças para o povo de Mouris. A CELUC, presidente interino Patifor, presidente interino Patifor, A CELUC, presidente interino Patifor, presidente interino Patifor, presidente interino Patifor. Durante a campanha, Patifora aprende a boa barra com o presidente do Partido CNRT, Cairala Xanano Guzmão, secretário-geral Partido Fretilim, Maria Elgatiri, presidente PLP, Tauru Matandrua, membro CCF, Leran Antimor, Rogério Tiago Lobato, no líder Sira Selotan, com uma sida no estilo liderança, visão no missão do desenvolvimento nacional, no ensalto Timor-Leste e na prosperidade. Domingos Trindade, Juvenal da Silva, RTTL.